E aí galera, beleza? Bertoza aqui, é nóis! Bom, a gente tá aqui em frente da Valkyria de Muspelheim Agondo. A gente matou ontem no nosso tutorial de como fazer 100% do mapa de Muspelheim. Só que muita gente tava com dúvida em como matar ela direito, e eu vou ensinar pra vocês algumas táticas que são bem fundamentais pra você chegar nela e não se matar tanto, não morrer tanto, né? Então, antes de mais nada, peço pra vocês deixarem aquele like bonitão e bora pro vídeo! Bom galera, eu vou deixar aqui o vídeo em um pouco em slow motion. Essa é a batalha da Valkyria e a Gondol que eu fiz em Muspelheim. Eu lutei muito com ela e eu fiz uma build que é simples e fácil e vocês vão curtir bastante. Bora lá! Bom galera, primeiramente eu chego aqui na frente da Valkyria, começo com as flechas dos Atreus e carrego a minha skill. Essa skill que gira. Ela dá muito dano, vocês podem ver na barra dela. Depois eu já meto a bigorna e já dá muito dano e eu pego automaticamente as lâminas. E dou a skill nele, junto com a skill do lobo do Atreus. E tento usar as outras skills, só que essa skill ela já saiu fora, não pegou. E ela tá soltando uma skill ali. Eu me desvio dela. Essa skill é a skill mais chata dela. Que é uma skill que é muito rápida, você tem que enrolar o mais rápido possível. Esse talismã que eu usei, ele reseta o codal das skills. Ou seja, olha as minhas skills ali, já tá tranquilinha ali, pronta pra usar. Só tô esperando a oportunidade certa, usou as outras skills, joguei a skill nela. Aí ela usou a skill, eu falei, ah, é agora. Joguei minha skill nela pra cortar a outra skill do soco. Não deu certo, tá vendo? Isso foi muito arriscado eu fazer, eu podia ter perdido muito mais vida. Joguei uma skill literalmente no vento, mas cancelei o soco dela. Ela tomou stun. Joguei a bigorna. E depois ela veio com a skill de novo da lança. É muito chata essa skill. Essa é a skill da lança, é a skill que vocês têm que sempre desviar. É muito chata. E sempre tenta lutar com ela, esperando ela atacar. Nunca tenta atacar primeiro. Sempre deixa ela atacar primeiro. Pra depois você revidar com alguma skill. Sempre. Olha lá, esse é o soco. Sempre quando fica vermelho, são skills que não dá pra você bloquear. Você é obrigatoriamente, você tem que desviar. Esse Valhalla é muito chato. Você tem que rolar na hora certa, senão ela te pega desse jeito. E tira uma vida muito grande. Olha a minha vida caindo. Só que nesse momento que ela me pegou, ela ficou no canto. E quando a Valkyria fica no canto, ó. Se você usar as flechas da Atreus, vai dando stun. E essa skill que gira-gira, dá muito dano por segundo e ela fica presa. Aqui usei uma Fúria. Só pra conseguir um pouco de vida. Lembrando que as Valkyrias você não vai conseguir restaurar muita vida. Porque elas tem muita defesa. A Fúria você recupera de acordo ao ataque que você dá nela. E olha lá, galera. Olha lá. Ela pulou aqui pra cima. Tem dois jeitos de desviar dessa skill. Ou você usa a flecha da Atreus pra derrubar ela. Ou você também, você vira de costas. Simples. Então você tem que perceber. Quando ela voa desse jeito, essa Valkyria, especialmente a Gondon. Ela vai te deixar cego numa área muito grande. E agora ela deu Valhalla de novo. Eu dou duas roladas. Olha lá. Caio quase me. Mas não pegou. Aí quando ela cai, a gente tenta dar o maior número de dano. Recua pra trás pra ver o ataque dela. E vai mais uma vez Valhalla. Foi. Rolou. Não pegou. Então tem que ser arrolado no time certo. E aí eu vou tentar finalizar com minha skill. Só que a minha skill, ó. Ela correu pra trás. Não fique nervoso com isso, galera. É assim mesmo. As Valkyrias são bem rápidas. Tá jogando essas skills. Essas skills podem ser paradas com escudo tranquilamente. Chegou perto e vai dar aquela lançada no chão. Que é muito chato. Ainda bem que eu tava longe e deu tempo a desviar. E aí chegou a hora da finalização. Fácil e tranquilo. Ou seja, a dica que eu dou pra vocês pra você matar essa Valkyria. Deixe ela vir pra cima de você. E tenta ficar o mais longe possível. Você tem o maior campo de visão. E evita ficar nos cantos da parede. Que os cantos da parede... Você vai ficar com esse fogo no chão que ela solta. E ela pode te prender. Isso vai te prejudicar muito mesmo. Liberdade. Liberdade? Vocês destruíram minha forma física. Só posso oferecer a minha gratidão. Ah, tá. Valhalla me aguarda. Adeus. Incrível. E os itens que ela dropa são esses daqui. Toda Valkyria dropa o próprio elmo da Valkyria. No caso, seria o elmo da Gondon. E o Kratos guarda não sei aonde. Mas ele guarda. E aí o loot dela seria o próprio elmo aí que eu já falei pra vocês. Que ele guardou não sei onde. Acho que colocou na cabeça do Mimir. Pegamos aqui um encantamento épico. Olho de Leviatã. Que aumenta o dano do arremesso do machado. Pegamos aqui também o Aço Asgardiano. Mais um Aço Asgardiano. E também pegamos a Inferno Furioso de Muspelheim. Esse Inferno Furioso de Muspelheim você troca lá nos anões pela uma Chama do Caos. Que vai fazer você dar upgrade na sua Lâmina do Caos. E por fim, a gente pegou a Manopla da Valkyrias. Eu achei esse item de Manopla da Valkyrias muito bom. Porque dá 12 de força, 9 de rune com 42 de defesa, 6 de vitalidade e 17 de recarga. Eu achei muito bom mesmo. E eu vou querer utilizar esse 7 e fortalecer ao máximo. Bom galera, esse foi o vídeo aqui da nossa Valkyria Gondon. Eu sinceramente, eu penei pra matar ela. Porque é uma Valkyria muito chata. Essa é a skill de fogo. Que fica caindo uns fogos no chão. E aí dependendo da sua posição, você ficar preso. Aí você tem que passar em cima. Aí você toma dano do fogo e toma dano dela. E a sua vida vai caindo muito. Ou seja, não se esqueça. Como o mapa é bem aberto pra lutar contra ela. Tenta ficar o mais longe possível dela. E sempre espera ela chegar perto de você. Que vocês vão ter sucesso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem nos comentários. Beleza? Falou! Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri